Decretou que os impostos federais em cima do diesel e do gás de cozinha, a partir de março, já está aqui no portal T5, impostos federais sobre diesel e gás de cozinha serão zerados, diz Bolsonaro. Ou seja, durante dois meses, durante 60 dias, março e abril, os impostos federais em cima do combustível vai ser zerado. E do gás de cozinha, pelo que me parece, vai ser permanente aí. Agora eu quero saber até que ponto desonera o preço do combustível o imposto federal, que parece que é o menor imposto que tem o federal, né? Pelo que me parece, é o menor imposto que tem durante 60 dias, gasolina e a partir de março, ou seja, eu acredito que vai ficar permanente também do gás de cozinha. Deixa eu trazer isso aqui contigo, eu vou pedir duas coisas. Vou pedir duas coisas. Primeiro, me manda o preço da gasolina, eu quero divulgar o mais caro. Olha, o mais caro é em tal canto, o mais barato é em tal canto. Vamos fazer essa pesquisa aqui, isso aqui é utilidade pública. É utilidade isso aqui, ó. O mais caro e o mais barato, manda pra mim. Grava um áudio, manda pra mim. Tira uma foto, um retrato do posto, do frentista, é, manda pra mim. Olha, e outra coisa, eu queria dizer, quando chegar no posto pra baixo, você não escolheu o frentista, não, que ele não tem nada a ver. É um bichinho trabalhador que tá lá, não tem nada a ver com a história. Ele tá lá pra baixo ser a R$1 ou a R$10. Ele tá lá, trabalhando. Porque um dia desse eu vi o cara, vai escolher, manda pro frentista. Tem nada a ver com a história. Esse bichinho não tem nada a ver, eles são donos do posto. E alguns postos nem culpa tem, viu? E você manda seu retrato, né? 988-3233-11. Estamos aqui, Júlio, comendo pelas beiradas. É ali, bota a foto de nós pra passar aí. E vai entrar, igual...